Fala, jovem prodígio, tudo bem com vocês? Meu nome é Renino de Paula, sou professor e viola e estou aqui hoje para mais uma correção das atividades do PET da terceira semana. Então vamos lá? Bom, nós vamos fazer a correção aí depois de você já ter visto as aulas, né? Então se você já teve dificuldade de assistir ou ver o material que está disponível pela TV, deixe nos comentários que eu posso futuramente estar fazendo aí esses vídeos para vocês, tá? Então basta vocês comentarem lá que eu me organizo e gravo vídeo também. Vamos lá? A gente ainda está no primeiro volume, né? A gente terminou aí essa semana, a quarta semana, são quatro semanas que o PET traz. E eu vou falar sobre a correção da atividade de ciências, tá? Ela se encontra na página 44 e 45. E ela traz uma atividade prática, né? Todo o PET, como eu falei aí, ele trabalha basicamente o efeito estufa e as consequências, né? Então trabalhando a ciência por investigação, várias são as consequências do efeito estufa. É necessário nos conscientizarmos sobre isso. Acredito que você, jovem prodígio, também já tenha visto e conscientizado, né? Por que a ação humana tem agravado tanto esses fenômenos naturais, né? Então nessa atividade, ele propõe uma atividade simples, visando o entendimento disso de uma maneira bem prática, utilizando materiais que a gente tem em casa. Então, a gente vai utilizar dois copos plásticos, uma garrafa PET transparente e vazia, tesoura e água. Se você, por algum motivo, não conseguir fazer essa atividade, eu vou deixar também na descrição um videozinho mostrando essa atividade e os efeitos, né? Como se fazer essa atividade. Então, depois que você fez a atividade, ele tem um questionário para que você responda. O que você observou fazer o experimento? Eu imagino que depois que você fez o experimento, ou se você assistiu o video, você vai observar que formam pequenas gotículas na garrafa PET. O que acontece, né? Ali é a condensação, porque como a garrafa PET, ela simboliza ali uma atmosfera poluída, o que que acontece ali? A água que começa a evaporar, ela tende a condensar naquela região do plástico. Você também vai perceber a diferença, né? Entre a temperatura dos dois copos, pela lógica, né? O copo que está dentro da púpula, né? Dentro da garrafa PET, ele tende a estar mais quente. É exatamente exemplificando aí o efeito estufa, né? Você conseguiu relacionar o resultado do experimento com o aquecimento global no planeta? É lógico que sim, né? Nesse experimento, podemos ver a ação de uma atmosfera poluída, representada pela garrafa PET, onde dificulta a saída dos raios solares, intensificando o efeito estufa e causando assim o aquecimento global. Então, essa aí seria a resposta após o experimento. Qual copo estava com a água mais quente? A gente acabou de falar, né? E explica por quê. O copo coberto. Está mais quente, pois o calor contido no interior não terá a mesma facilidade de sair como nos sistemas que tem o copo descoberto. Então, imagina aí que o nosso planeta seria o copo e como a gente tem uma proteção, né? Que é a camada de ozônio, ela vai dar o efeito estufa. Com a poluição, né? Com os efeitos e as causas aí da poluição, isso, o raio entra, mas tem dificuldade de sair. E isso intensifica a ação do efeito estufa causando o aquecimento global. O aumento na quantidade de gás na atmosfera provoca um efeito igual ao que fizemos na atividade. Ele explicando, né? Qual é o nome desse efeito? Escreva algumas consequências. Aí a gente já falou, né? É o aquecimento global, principalmente o desequilíbrio ambiental, tendo noites mais quentes, secas exageradas, chuvas mais volumosas, derretimento das calotas polares, entre outros, né? Então, isso tudo vai ser causado a partir do aquecimento global. Lembrando que o efeito estufa é benéfico para o nosso planeta. O problema é o aquecimento global. O que você pode fazer para diminuir a emissão dos gases, principalmente o gás carbônico, na atmosfera? Como vocês ainda não têm carteira, habilitação, não andam de carro, moto, eu acredito que a melhor coisa que vocês, jovens, podem fazer é estudar e aprender. Porque a partir daí, você pode sugerir o uso de usar menos o carro, diminuir o consumo de energia elétrica, produzir menos lixo, ensinando para os pais, né? Porque, no caso, como vocês ainda são jovens, não tem uma ação mais efetiva do que isso. E já fazendo isso, você tem uma grande consequência, uma melhora muito grande para o meio ambiente. Então, estudar e aprender, na minha opinião, é a melhor coisa que vocês podem fazer no momento. Se eu seguir a regra dos três R's, reduzir, reutilizar e reciclar, estarei ajudando a diminuir as consequências do efeito estufa? Antes da gente dar a resposta, eu não sei se vocês entenderam ou se vocês conhecem os três R's. Então, eu vou falar um pouquinho, né? O que são os três R's? É uma proposta sobre o hábito de consumo popularizada pela organização ambientalista Greenpeace, que diz o desenvolvimento de hábitos com consumos responsáveis, né? Então, hoje tem vários outros programas com base nesses três R's. Tem cinco R's, de olho. Então, tem outros programas que foram baseados nesse princípio. O que ele prega, né? Que a gente deve reduzir. Reduzir o quê? Todo o consumo que você tiver. Pensa o tanto de produtos recicláveis que a gente tem, que a gente joga fora. Se a gente conseguir reduzir-se esse material, a gente estaria ajudando, consequentemente, o nosso planeta. E aí, para isso, né? Para a gente reduzir, a melhor forma seria reutilizar materiais, principalmente, que demoram muito tempo para serem decompostos no meio ambiente, como garrafas pets, por exemplo. e, consequentemente, aquilo que a gente não puder, né? Reutilizar, depois de reutilizar várias e várias vezes, a gente vai precisar reciclar. Então, por isso, três R's, né? Reduzir, reutilizar e reciclar. Então, voltando à nossa pergunta, se eu seguir a regra dos três R's, estarei ajudando a diminuir as consequências do efeito estúdio? Sim, lógico que sim, né? Reduzir consumos, reutilizar sacolas e embalagens e enviar para a reciclagem materiais, como latas, alumínios, plásticos e vidros, são ações que desafogam a cadeia produtiva e reduzem as emissões dos gases fluidores. Então, ou seja, né? Se você fizer, se você consegue fazer isso, e uma coisa importante, o Alprodígio, se você fizer a sua parte, tenha certeza que todo o planeta agradece. então, existe um efeito que se a gente começa a fazer dando o exemplo, outras pessoas tendem a seguir. Então, às vezes, na sua casa, ninguém faz, né? Ninguém tem esse entendimento, não conhece o que são os três R's. Por isso que eu falei na questão anterior. se você começa a estudar e aprender sobre esses processos, consequentemente, outros colegas, os seus familiares, tendem a cooperar. Então, nesse momento, eu acho que a melhor coisa que você tem que fazer é exatamente estudar e aprender e pôr em prática também tudo aquilo que foi ensinado. Aí, ele pede, né? Pra você relatar a etapa do experimento e sua conclusão. Isso é uma resposta pessoal, mas no próprio patch ele traz, né? Lá no finalzinho do conteúdo, você pode encontrar exatamente o que está escrito na resposta pessoal. Você pode, né? Reestruturar, ler e falar com as suas próprias palavras o que está descrito lá. Mas, basicamente, é isso daí, ó. Ao iluminar o copo com a água, a luz passa pelo plástico e ao encontrar a superfície é absorvida e se transforma em calor. O ar dentro da garrafa se aquece e não consegue sair do frasco por causa do plástico, aumentando, assim, a temperatura interna do copo da garrafa. Por esse motivo, a água do copo fica mais quente do que a do copo que está descoberto. Então, a gente já tinha falado disso, né? Mas, uma questão anterior, mas o próprio PET traz essa resposta aí no final do conteúdo dele. Para saber mais, o PET também traz outros links. Alguns são vídeos, outros são páginas para enriquecer esse material. e a gente finaliza, sim, a correção da aula de hoje. Espero, espero que vocês tenham entendido. Peço aí que comentem, né? Deixem nos comentários se vocês tiveram alguma dúvida e, do mais, sucesso sempre! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!